Equipes da Secretaria da Saúde e parceiros como o Centro Universitário de Pato Branco estiveram na Praça Presidente Vargas durante o sábado 19 de novembro para falar sobre as campanhas Novembro Azul, que conscientiza sobre a saúde do homem e Novembro Vermelho, sobre o câncer bucal. A Secretaria Municipal de Saúde de Pato Branco realiza diversas atividades todo mês. O movimento quer conscientizar ainda mais a população masculina sobre a necessidade de cuidar do seu corpo. A gente realizou a testagem rápida da HIV, sífilis, hepatites virais. Também tivemos avaliação odontológica, auriculoterapia, tivemos orientação nutricional. As unidades também tiveram abertas desde lá do início do mês, com diversas ações, horários estendidos para consultas médicas. Então, bem intenso esse mês. Janine explica que as unidades de saúde de Pato Branco seguem com horários diferenciados. Tivemos muitas ações em empresas e ainda teremos, então, palestras e testagens nas empresas. Também, unidades ainda estão tendo horários estendidos. Então, a gente pede que liguem nas unidades e verifiquem os dias e os horários que ainda tem, que aí tem consulta médica, consulta odontológica, que os homens podem estar realizando. Novembro Vermelho alerta para a prevenção e combate ao câncer de boca. Nesse mês é muito importante e, no restante do ano, que todos os pacientes, todas as pessoas em casa, façam um autoexame. Nenhuma ferida pode permanecer na boca por mais de 15 dias. A gente está muito preocupado. Só nesses últimos dois anos, são 11 mil casos novos de câncer bucal, segundo os dados do Inca. E é dever, então, da população fazer o seu autoexame e do cirurgião dentista também estar orientando, olhar, fazer o diagnóstico. Então, a gente espera que esse paciente, no mês de novembro, esteja, então, mais alerta para a visitação em caso dessas feridas. Cristiana explica onde buscar informações sobre o tema. Nós temos aí um QR Code que vai ficar disponível. A gente também pontua que estamos em ação constante com a Secretaria Municipal de Saúde. O Centro Universitário Unidep tem uma clínica escola de odontologia com atendimento para essas dúvidas. E o município também, dentro de cada unidade básica de saúde, também está fazendo essas avaliações de forma constante. Ações, assim, contribuem para a formação dos acadêmicos. Uma oportunidade que nós temos de partilhar conhecimentos, de aprender com a comunidade e dos nossos estudantes levarem novas dúvidas e novos questionamentos para a instituição. Nós chamamos esse processo de extensão e de aprendizagem significativa.